Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha. Galera, hoje eu tô aqui pra desejar pra vocês um feliz ano novo, cara. Que seja um ano de muitas conquistas aí, 2020. E falar pra vocês que foi muito bom durante esse ano aí. Muitos vídeos gravados, né? O carinho de vocês aí, que vocês sempre mandam mensagem, às vezes no direct, às vezes deixa até no próprio canal. Às vezes não dá pra responder todo mundo, mas, né? Bom demais. Fico muito feliz em poder estar ajudando aí, de alguma forma, a vocês a melhorarem o futebol de vocês. Tá certo? E hoje o vídeo é um vídeo especial, cara, aí. Onde vai passar aí uma retrospectiva de vários dribles aí. Não vão ser todos os dribles, né? Porque senão também tá louco. O vídeo vai ficar com duas horas aí. Mas, alguns dribles bacanas aí. Que eu tenho certeza que vocês gostaram muito durante o ano aí. Tá certo? Beleza? Então, fica com eles aí. É nóis. Feliz ano novo, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.